Aqui está como você pode ganhar 50 reais por hora com três trabalhos diferentes em casa. Eu mesmo já ganhei dinheiro com cada um desses três trabalhos que eu vou te mostrar e eles já me ajudaram bastante. Principalmente no meu começo, quando eu trabalhava de carteira assinada ganhando apenas 1.100 reais, o que na maioria das vezes não era suficiente para pagar todas as minhas contas no final do mês. Isso não tem nada a ver com ficar preenchendo pesquisas ou até mesmo ficar realizando tarefas que você se mata para fazer as tarefas e no fim das contas você não ganha quase nada. Eu vou te mostrar três opções que eu já usei e que realmente pagam bastante. Alguns para fazer um dinheiro mais rápido, como se fosse uma renda extra, e outros até hoje eu uso como fonte de renda principal, como é o caso desse aqui. Mais de 8 mil reais a transferência que eu recebi aqui no meu banco. E eu não vou só falar, eu também vou mostrar como eu fiz para ganhar nesses trabalhos online. E o melhor desses trabalhos é que eles são 100% online e você pode trabalhar em casa começando agora mesmo. Mesmo se você for um estudante ou se você é alguém que está desempregado, ou até mesmo se você é alguém que já trabalha e precisa ganhar uma renda extra, como era o meu caso. Detalhe, todos eles podem ser feitos pelo celular. E olha, sinceramente, eu não conseguiria dizer o quão sortudo você é. Eu sei que provavelmente o seu pensamento é, Thaís, eu não tenho nenhuma sorte, hoje está muito difícil arrumar emprego, é muito difícil ganhar dinheiro. Mas o que eu quero dizer é que se nós compararmos com o passado, hoje com a internet nós temos muitas oportunidades disponíveis. Talvez você só ainda não conheça. Mas é isso que eu vou te mostrar nos próximos minutos. Foi com a internet que eu saí de um salário mínimo para mais de 100 mil reais, sem ter faculdade, com apenas 25 anos. Então saiba que sim, é totalmente possível, você só ainda não tem a informação correta. E eu sei que isso pode parecer mentira para você nesse momento, mas não é porque você ainda não fez que isso não é possível, ou que seja mentira. Como eu disse, você só ainda não tem a informação correta. Por isso, assista esse vídeo aqui até o final, se você realmente quer mudar essa situação, para que você entenda exatamente o que você deve fazer. E antes de mostrar quais são esses três trabalhos que pagam de verdade, eu ainda vou liberar para você o acesso gratuito da minha principal fonte de renda na internet. Está vendo isso daqui? É dinheiro que entra na minha conta. Eu vou liberar para você o exato passo a passo, te ensinando como que você também pode receber comissões como essa, todos os dias, começando do zero. Para você ter o acesso gratuito, você clica no primeiro link da descrição, me chama lá no WhatsApp, que eu vou estar enviando o material completo para você começar agora mesmo. Então sem mais enrolações, vamos conhecer de fato os três trabalhos em casa, que pode pagar até R$50,00 por hora, começando com o trabalho número um, que é o trabalho de digitação. Ótimo para você ganhar uma renda extra. E sim, você literalmente pode ser pago para digitar textos, através de um site chamado freelancer.com.br. Se você entrar no site deles, você vai perceber esse botão aqui na parte superior, onde é possível você se inscrever como um freelancer. E aqui, basicamente, você vai perceber que tem várias pessoas precisando de alguém para redigir, traduzir, revisar textos, pagando em média R$50,00 por hora. E a razão pelo qual esse trabalho aqui é útil para essas pessoas que estão contratando, é porque na maioria das vezes elas não têm tempo. Só para você entender, aqui no meu canal do YouTube, por exemplo, eu pago para que as pessoas possam adicionar legendas nos meus vídeos. Isso porque a própria plataforma do YouTube dá mais relevância para vídeos com legendas, então ele acaba entregando os meus vídeos muito mais do que quando eu não coloco essas legendas. Porém, eu não tenho tempo de criar essas legendas. Então você pensa em quantos canais no YouTube devem existir, pessoas realmente precisando também desse serviço. Ou, por exemplo, aqueles canais onde ninguém aparece, sabe? Que é só legenda. E isso é apenas um dos exemplos que eu posso te dar. E lá atrás, quando eu estava precisando de uma renda extra, eu acabava pegando vários trabalhos, como esse de legendar, redigir, traduzir, enfim. E além desse site, também existem vários outros, como o Orkana, 20 Conto, 20 Pila, vários outros sites que você pode tanto buscar por pessoas que estão precisando do trabalho e já conseguir os seus primeiros clientes, como você também pode cadastrar o seu serviço aqui de forma que a própria plataforma vai mostrar o seu serviço sempre que alguém novo estiver buscando por ela na plataforma. Então você pode tanto ir atrás agora, quanto você pode cadastrar e esperar a plataforma te trazer essas pessoas. Agora, quanto dinheiro realmente dá para ganhar com esse tipo de trabalho? Saiba que nesse modelo aqui você não vai ficar rico, afinal, você está vendendo o seu tempo. E eu pessoalmente sei que existem métodos melhores, iguais aos que eu vou te mostrar nos próximos minutos. Mas, para você começar, é um ótimo modelo de emprego que te permite ganhar dinheiro rápido em casa, mesmo que você não tenha nenhuma formação, nenhuma experiência e nada. Basta você se cadastrar nessas plataformas freelancers. E é totalmente possível você, inicialmente, já conseguir encontrar seus primeiros 2, 3 clientes por semana. E com isso, você conseguiria, em média, uns 600 reais por mês. Mas se, assim como eu, no começo, você ficar um pouco inseguro, com medo, tente não fechar muitos clientes. Apenas um por semana. Para você ver como que é, como que funciona, até que você pegue a prática e possa, finalmente, chegar a um cliente por dia. Do qual você conseguiria, tranquilamente, tirar pelo menos 1.500 reais por mês. Segundo tipo de trabalho em casa, que paga 50 reais por hora, é a criação de posts para o Instagram. Mas, calma, você não vai precisar ser nenhum designer experiente. Presta muita atenção nessa oportunidade aqui, porque eu ganhei muito dinheiro lá no meu começo, fazendo exatamente isso que eu vou te mostrar. Só para você entender, eu quero que você veja isso daqui que eu vou te mostrar agora, tá? Eu pesquisei por hamburgueria aqui no Instagram, e eu entrei nesse primeiro perfil que apareceu. Nós vamos aqui agora no feed desse perfil, para eu te mostrar algo interessante. Tá vendo esse post aqui, com o número de telefone? Esse sexta é dia de hambúrguer? Isso aqui pode ser facilmente feito no Canva. Existem diversos modelos muito melhores, prontos, até de graça, do qual você pode vir aqui e mudar as informações necessárias, como o telefone, algum endereço, enfim. Thaís, mas por que você está me mostrando isso? O que tem a ver? Muitos estabelecimentos aí da sua região pagam, ou pelo menos pagaria, por artes profissionais como essas, para ter um perfil no Instagram mais atraente, porque elas sabem da importância de estar presente na internet. Esse perfil mesmo é um caso disso. O problema é que ele não sabe muito usar o Instagram para fazer isso, para atrair mais clientes. Quantas vezes você mesmo procurou por alguma pizzaria próxima a você no Instagram, e deixou de comprar porque o Instagram estava feio demais? E quando você encontra um perfil bonito, mais profissional? Mesmo que você nunca tenha visto antes, ou mesmo que você nunca conhecesse, você acaba comprando naquela pizzaria, porque isso acaba te passando segurança. Então nós podemos entender o quanto ter um Instagram profissional, pode ajudar a aumentar a venda desses comerciantes. Porém, muitas vezes o dono desses estabelecimentos aqui, eles nem sabem ou não tem tempo para ficar criando conteúdo simples como esses, para alimentar o Instagram, e acabam nem fazendo. Sabendo disso, o que você pode fazer com essa informação, é criar você mesmo para eles. E aqui existe uma grande oportunidade. A maioria desses estabelecimentos, eles não fazem ideia de como usar o Instagram para atrair mais clientes. Porém, eles querem atrair mais clientes, porque eles querem ganhar mais dinheiro. Então com isso, você tem duas opções. Primeiro, você vai pesquisar por estabelecimentos próximos a você, como supermercado, hamburgueria, farmácia, pizzaria. Então você vai entrar no perfil do Instagram desses estabelecimentos, e vai chamar no direct oferecendo esse trabalho. Explica que com isso, eles vão poder ganhar mais clientes, atrair mais pessoas, e consequentemente aumentar o faturamento deles. Simplesmente por estarem presentes da forma certa ali no Instagram. A segunda opção é, você pode cadastrar esse serviço em algum site de freelancer, como é o caso aqui do 20pila. Tá vendo isso daqui, ó? Quanta gente vendendo o mesmo serviço para hamburgueria, açaí, enfim. E ali cobram seus 50 reais, e uma arte como essa que você viu que tem pronta ali no Canva praticamente, bastando você trocar algumas informações. Olha esse exemplo. A pessoa vai te falar ali a promoção, você vem aqui, coloca o valor, e o contato dela aqui, você só altera. E aí você salva aqui no Canva, e manda para essa pessoa que contratou o seu serviço. Então, ao cadastrar o seu serviço aqui no 20pila, por exemplo, você iria esperar para que alguém chegasse aqui e pesquisasse por alguém que pudesse criar essas artes, e aí sim o 20pila iria te indicar. Então aqui existem essas duas opções, você ir atrás, novamente, ou você cadastrar e esperar a plataforma te trazer os clientes. Isso aqui me fez ganhar dinheiro. Eu fiz exatamente isso quando eu estava começando para ganhar um dinheiro de forma mais rápida. E se você gostou dessa segunda forma de trabalho, eu posso até criar um vídeo mais completo, ensinando como ganhar dinheiro com esse modelo de criação de artes para estabelecimentos. Então eu posso mostrar melhor os estabelecimentos, o que você vai falar exatamente para esses comerciantes, dar mais detalhes de uma forma geral, explicando como que funciona de fato. E se você quer que eu faça um vídeo como esse, mais completo, você comenta aqui abaixo desse vídeo. Thais, mostra mais. Agora, quanto que é possível ganhar com esse segundo trabalho aqui? Olha, tem muita gente precisando desse tipo de serviço, muita gente mesmo. E se você realmente fizer o que eu te falei, você rapidamente consegue encontrar clientes. Uma simples artes como essa que eu te mostrei, você pode cobrar de 25 a 50 reais. Porém, o mais interessante é que você tente vender pacotes ao invés de unidades. Então o que você pode fazer é 4 artes por 150 reais, o que daria uma arte por semana para o seu cliente. Você também pode fazer assim como eu, de se oferecer para postar para esse seu cliente no horário certo, ali todo dia, às 6 horas da tarde, por exemplo. Porque pode ser que realmente ele não tenha tempo nem de postar. E com isso você consegue acrescentar mais alguns reais por cuidar da rede social dele. E o quanto você poderia ganhar de fato, iria depender muito de quantas pessoas você conseguiria atender sem perder a qualidade do seu serviço. Pode ser um ou dois clientes por mês, só vai depender do seu tempo disponível. Mas eu conseguia, em média, uns 800 reais de renda extra com esse trabalho aqui. Isso porque eu tinha um limite por trabalhar de carteira assinada. Então eu tinha pouco tempo disponível. Eu só conseguia 800 reais, o que já ajudava bastante. Lembrando que se você quer um vídeo mais completo sobre esse segundo trabalho aqui, comenta aqui abaixo desse vídeo. Thaís, mostra mais. Eu vou saber se é interessante ou não trazer isso aqui para você. Finalmente, o terceiro trabalho em casa que paga 50 reais por hora e até mais, tá? Que é ser um afiliado na internet. E essa é até hoje a minha fonte de renda principal. A forma mais inteligente de ganhar dinheiro na internet, principalmente se você é completamente iniciante. Foi exatamente com esse terceiro trabalho que eu saí de um salário mínimo para faturar mais de 100 mil reais todos os meses. E eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz. Então vem comigo aqui. E se você está pronto para receber o conteúdo que literalmente mudou a minha vida, já aperta aqui abaixo no botão de gostei, se inscreve no canal. E agora que eu sei que você já fez isso, vamos voltar aqui. Vamos entender de fato o que é ser um afiliado na internet. Um afiliado, basicamente, é alguém que promove produto de outras pessoas e ganha comissões por cada venda realizada. Então olha isso. Você pode começar um negócio sem necessariamente ter um produto. Thaís, mas que tipo de produto e onde que eu consigo fazer essas vendas? Você pode estar se perguntando isso. E atualmente existem diversos sites exatamente com esse tipo de produto que você pode se tornar uma afiliada. Eu vou te mostrar. Olha, esse aqui é Adopos e olha quanto eu ganhei nos últimos dias promovendo os produtos que existem aqui dentro da Adopos. Isso aqui é dinheiro de verdade, tá? Isso aqui é real. E a única coisa que eu preciso fazer é vir aqui na vitrine e aqui estão os produtos do qual eu posso promover. Esse aqui, por exemplo, custa R$97,00, como está mostrando aqui. E por cada venda, eu ganho R$50,00. Você está enxergando essa oportunidade? Você não precisa de um produto, você ganha 50% de comissão e você não precisa nem sequer comprar esse produto para você se tornar um afiliado. É a melhor forma. Como eu falei, é a forma mais inteligente e menos burocrática de você começar um negócio. A internet é realmente incrível. Então, voltando aqui, você clica em cima do produto e vem aqui em Afilice Agora. Você concorda com os termos e aí você confirma. Fazendo isso, você fecha, clica aqui em Produtos, Sou Afiliado, e aqui você procura o produto, vem em Detalhes, aqui nessa setinha para baixo, e clica em URLs de divulgação. Exatamente como eu estou te mostrando aqui. Por que você faz isso? Para pegar esse link aqui, que é o link da página de vendas. Esse aqui, ele é o link que já já eu vou te mostrar como que você pode divulgar ele para você ganhar a sua comissão. Imagina só, você fazendo uma única venda por dia desse produto aqui. São mais de R$1.500,00 no mês. Thaís, mas isso é verdade mesmo? É sério? Funciona? Eu vou abrir aqui o meu histórico de saque para você ver uma coisa. Isso aqui foi um saque que eu fiz que já caiu na conta, esse valor líquido, sem nenhum desconto. De R$150,00, mais R$150,00. Dia 2, está aqui os meus dados, e você já viu que eu tenho mais de R$80,00 para sacar. Te mostrei aqui no começo quando eu abri a Doppos para você ver. E é óbvio que você que está começando agora não vai começar ganhando isso daqui, mas é totalmente possível você começar ganhando os seus primeiros R$1.000, R$2, R$10,00, até você chegar nos seus R$100,00, assim como eu, que saí de um salário mínimo para isso daqui que você está vendo na tela do meu computador. Mas eu comecei com pouco, eu fui aprendendo, então não se iluda com esse valor aqui, eu não estou te prometendo isso daqui, tá? Eu estou te prometendo muito menos porque você é iniciante. Só estou te mostrando isso aqui porque eu quero te provar que realmente paga de verdade. Beleza, Thaís, mas onde que eu posso vender e onde que você vende, Thaís? Bem, a partir do momento que você se afilia ao produto e pega o seu link, o seu papel será levar o máximo de pessoas para clicarem nesse link que a gente acabou de pegar. Para isso, você pode colocar esse link onde as pessoas mais estão, que é Instagram, TikTok, YouTube, já já vou te mostrar qual o melhor deles. Mas o fato é, você pode criar, por exemplo, perfis como esse daqui, que é um afiliado, tá? Esse aqui é um afiliado e ele se afiliou a um produto de emagrecimento. Lá dentro dessas plataformas existem produtos dos mais variados assuntos que você imaginar. Então, o que ele fez aqui? Ele cria conteúdos sobre emagrecimento, receitas, tudo isso para atrair pessoas que têm interesse no produto que ele vende. Esses conteúdos fazem com que as pessoas venham aqui nesse perfil e queiram clicar nesse link porque aqui existe algo que interessa a eles, que no caso é o produto que esse afiliado está promovendo. Dessa forma, todo mundo que chega lá e compra aquele produto, esse afiliado ganha a comissão dele. E da mesma forma, acontece no TikTok e também no YouTube. Porém, o Instagram, ele acaba sendo a rede social mais fácil de você começar agora mesmo. Inclusive, essa é a forma que eu costumo utilizar mais para ganhar dinheiro como uma afiliada. E se você gostou desse terceiro tipo de emprego e quer saber mais sobre ele, no primeiro link aqui da descrição, eu vou deixar a minha estratégia completa de afiliados. Exatamente como eu faço para encontrar os melhores produtos, os produtos certos, divulgar para poder ganhar comissões como essa daqui todos os dias. E para você receber esse acesso de forma gratuita, onde você vai aprender exatamente isso, você clica no primeiro link da descrição, me chama lá no WhatsApp que eu vou mandar o material completo para você começar agora mesmo. E para que esse vídeo não fique tão longo, eu também vou deixar outros dois vídeos complementares aqui na descrição desse vídeo, caso você queira aprender também como vender com o TikTok e também no YouTube. Basta você escolher o que faz mais sentido para você assistir e começar a aplicar. Eu espero de verdade que você tenha gostado e que esses três empregos que eu te mostrei possam te ajudar pelo menos a entender que existe sim várias possibilidades que você pode usar para começar a ganhar dinheiro, várias possibilidades a serem exploradas. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.